E acaba por ser... Então é um destaca, não é? Ui, obriga a Jrena a dar até o Wind. Gap também fica nobe de vida. Ui, ui, ui... Olha o Liseira! Um! Dois! Dismiss! Três! Dismiss novamente! E agora? Será que é o Ace? Quer jubilar? Ui, 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 ui! Tá lá a reload! Leva mais um! É o Ace? É o Ace? É o Ace da Liseira da Jrena!